Bate nisso, viu? Bate nisso, porque eu gostei muito da forma que você fez a réplica, ficou muito bem feita, muito bem feita, formatação, você fere em formatação, mas traz de novo a cerejinha do bolo. Essa cereja do bolo que foi mencionada lá na peça, na exordial, menciona agora na réplica também. Excelência, pelo princípio da cooperação, para que seja feita uma sentença totalmente válida, eficaz, justa, requer informar que o autor sempre possuiu a posse, a imãs pacífica e os donos, os pressupostos do capinhão. É importante, ou vale lembrar, que a posse sempre foi exclusiva nesse período todo, com a gestão exclusiva do imóvel. Conforme anunciado 4.692, da 5ª Jornal de Direito Civil, a posse é um direito sui gênero, um direito autônomo, que não faz ligação com outros direitos. E aí eu fecharia com chave de ouro. Portanto, a jurisprudência majoritária pacificou o Supremo Tribunal de Justiça, chegou à conclusão de que é possível, sim, a uso do capinhão por herdeiro, sobre o imóvel que é objeto de herança. Ou seja, o imóvel que foi deixado pelo falecido. Aí mencionaria, essa decisão ocorreu no julgamento RESP, recurso especial, 1631-859, quando decidiu que é possível haver uso do capinhão de herdeiros. Eu faria isso, porque normalmente o assessor, quando ele vai fazer o resumo, ele faz a emenda para o juiz ou para a juíza, para facilitar. Então, normalmente o assessor, o assessor, assessora, ele é treinado a sempre identificar logo no começo alguma coisa. No meio, ele já se perde, porque é muito serviço, está cansado, cansado. Então, pelo menos ele leva isso para o resumo. Aí você entra na cabeça do juiz de novo, da juíza de novo. E vai dar certo, hein? Depois você vai me avisar para a gente tocar o sino aqui de felicidade. Vai, vai dar certo, sim, vai, sim. Vai porque a justiça está do teu lado, a jurisprudência. O que pode acontecer nesse país, por ser um país muito grande, são fatalidades, né? Pega um juiz, uma juíza, preguiçoso, preguiçosa, não atualizado, que não vai no fórum, aí ele passa para o assessor julgar, assessor é cheio de serviço, então ele julga de um jeito sem ver a jurisprudência. Agora, aquele juiz, aquela juíza que realmente conhece o assunto, que vai julgar de verdade, ele vai ver que tem jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo, tem o RESP, ou seja, não pode julgar contrário, né? E o tempo de posse que você tem é um tempo lindo, e você faz prova muito bem feita da posse exclusiva e da gestão exclusiva. Então, não tem o que dar errado, não pode dar errado. O que eles vão conseguir fazer com a contestação é atrasar um pouquinho a decisão, mas você vai ganhar, vai ganhar. Faz isso, porque hoje o que vai trazer destaque para você ganhar o processo é o enunciado 492, é de fato a posse exclusiva que você tem, a gestão exclusiva do imóvel. Os pressupostos você já tem, está muito bem provado isso. Eles foram muito infelizes na contestação, porque eles foram bater no ânimos dono, que é o que você tem mais bem provado. Ou seja, foi uma infelicidade muito grande. Eles enxergaram uma possibilidade, que era a negociação de usar contra você, mas usar errado. Eles tinham que alegar que era mera tolerância. Deixei você ficar lá, mera tolerância, imagina. Nunca conversamos nada. Não souberam usar. Sorte é nossa, sorte é sua. É merecedor. Pessoa do bem. Pessoa do bem. Olha que excelente. Olha que excelente. Olha que excelente. Dá até para puxar um tópico ali Da contradição Que é essa alegação da negociação Pelo contrário Só prova a busca Para regularizar o imóvel Como você já se sente dono do imóvel E você deseja regularização Então você busca sim Busca de todas as formas possível regularizar o imóvel Demonstrando boa fé E buscando a conciliação Perfeito Bateu muito bem nos pontos da réplica Eu só farei essa inclusão mesmo para dar força E fazer conexão com o seu uso campeão Que é inicial Vai dar certo doutor Vai dar certo Eu não gosto muito Nas ações declaratórias O uso campeão é uma ação declaratória Eu não gosto de fazer muito pedido Fora do contexto Porque desfoca Você pega um juiz ou uma juiz Ah, agora fica pedindo coisa para mim O que eu faria? Eu faria esse pedido de forma administrativa Hoje você pode ligar no 0800 da receita E você pede abaixo Olha, eu queria pedir abaixo o CPF Que consta como ativo Mas já é falecido Eles lhe fornecem um e-mail Para você mandar até com um anexo Que é o atestado de óbito Então é mais fácil resolver isso de forma administrativa Do que pedir que o juiz oficie E fazer isso dentro do uso campeão Você está dando corda para se enforcar Pode ser que o juiz comece a pensar Opa, direitos acessórios Pediu aqui para mim Direitos acessórios E a gente não pode ficar lembrando o juiz disso Porque na verdade Aposta são direitos sui gênesis Conforme anunciado em 492 Entendeu? Eu não faria esse pedido dentro dos autos não Lá no inventário tudo bem Lá é interessante Faz uma petição Olha, para a segurança Evitar fraude Pro princípio da boa fé da cooperação Requer que você se pede no ofício A receita federal Para que seja dado baixo ao CPF Agora, nos campeões não Nos campeões acho que a gente desfoca a ação Eu vi, eu vi É, levantamento das dívidas Para pagar as dívidas Não, fez muito bem Fez muito bem Tem tudo para dar certo Principalmente em segundo e terceiro grau O doutor criou as teses recursais Eles contestaram? Não deu acordo e contestaram? Contestou, mas contestou errado Eles tinham que ter usado a tese Da mera tolerância Mera tolerância Não, eles foram lá nos donos Ou seja, eles enxergaram Uma oportunidade de tese Mas usaram a tese errada Eles usaram Nem a Philips, nem a Fender Eles usaram a chave errada Que bom Sorte a nossa Não, eles foram lá nos donos Fez muito bem, fez muito bem. E foi um erro falar que negociou com a gente, então ele está ciente que não tem os donos. É um absurdo, totalmente fora da caixinha. Se eles tivessem usado isso, alegando, é mero aborrecimento, olha que ele não comprou da gente. Eles sabem quem que emprestou para ele, deixou ele morar lá, tomar conta, mas não, usaram até zerrar água. Que bom, se enroscaram, se enroscaram. Eu estou à disposição para te ajudar, você sabe disso, qualquer despacho diferente, qualquer despacho que você precise de ajuda, recurso, não vai chegar ao caso. O amigo vai ganhar essa ação porque o amigo tem o espírito do bem. Pessoas do bem, parece que não, mas as coisas vão abrindo, as portas, né? E você é merecedor. Você tem a posse real, exclusiva, tudo que está sendo falado é verdade, então não tem nada de errado. Pelo contrário, você tem um coração tão bom, que mesmo com todas as possibilidades que você tem, você quis negociar para você ter uma sensação ainda melhor, de paz, e mesmo assim não souber aproveitar isso. E o que vai acabar acontecendo? Vão acabar perdendo é tudo, porque nem a negociação foi feita porque é a ganância, né? Quem quer tudo não acaba ficando com nada, né? E é o que vai acontecer com eles provavelmente, viu? Mas não fique chateado com isso não, viu? Infelizmente o ser humano está muito agressivo, ele vive de status no Instagram, né? É por isso que os coaches estão ganhando muito dinheiro, né? Porque o ser humano está fraco, espiritualmente ele está fraco, né? E é o que está acontecendo, você vê. Ninguém chegou para eles, ó, faz acordo, vocês já perderam. Primeiro que vocês vão arrumar uma animidade na família. Segundo que ele tem todos os requisitos. Faz um acordo, pelo menos resolve, facilita para ele igualizar mais rápido, e para vocês você sai com dinheiro no bolso. Não é muito, mas sai com alguma coisa, senão vocês vão sair sem nada. Você vê, ninguém chegou para eles para falar isso. Ou não caiu a ficha deles, né? Então é ganância, né? Olha isso. Olha lá. Tchau. É claro. É. É. Fazer um acordo, resolver, mas não. Já foram com pedra, né? O pessoal não sabe mais conversar. Nós estamos vivendo uma sociedade totalmente agressiva, não é isso? É. 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 Amém. Amém.